Como estão os preparativos para manter a segurança dos pouzeiros e, lógico, da população patoense e da região durante o São João de Parmos? Olha, Marcos, é muito importante isso, porque a gente perpassa algumas fases para a elaboração de um planejamento como esse. Primeiro, a antecipação, onde a gente começa a verificar os gargalos, aquilo que houve, porventura, as pequenas falhas ou algo que precisaria ser melhorado e implementado em relação ao evento do ano passado. Depois a gente elabora todo um planejamento buscando as melhores estratégias e, com vistas, a gente fazer uma aplicação melhor do ponto de vista na hora da execução. Então, a gente já venceu essas duas primeiras fases e agora entramos especificamente hoje na fase de execução. O terreiro do forró já está, as plataformas já estão alocadas, o posto de comando já está pronto, todo o efetivo já está lançado nas escalas. Enfim, a gente já começa a fazer a execução, que não é só na cidade de Patos. Hoje nós já temos evento em Santa Terezinha, a gente tem evento em Malta. E tudo isso a gente busca, a partir desse princípio, fazer a alocação do nosso contingente da melhor maneira possível através de estratégias inovadoras com o aporte de tecnologias e com os apontamentos da inteligência e, acima de tudo, buscando trazer inovações que vão melhorar a aplicação do contingente, porque não adianta a gente ter muita gente e aplicar de forma errada. O importante é a gente fazer toda uma aplicação de forma coerente e tática dentro do terreno para que a gente possa maximizar a sensação de segurança das pessoas.